Você precisa melhorar a interação entre o seu usuário e o seu sistema ou aplicativo? Esse é o trabalho do designer de interação. Oi, eu sou o Daniel e normalmente quando eu vou me apresentar, eu vou colocar assim debaixo de um slide ou no começo de uma palestra, alguma coisa, qual que é a minha profissão, tá sempre escrito assim, Daniel Furtado, designer de interação. Então eu vou explicar por que eu sou um designer de interação, como que eu cheguei a ser um designer de interação, só que primeiro eu vou contar um pouco de história. O meu primeiro trabalho relacionado a design foi há 200 anos atrás, em 1995. Eu tinha 17 anos e eu comecei a trabalhar numa agência, e eu comecei lá porque, tipo, já fazia tempo que eu mexia no Photoshop, fazia tempo, né, que eu mexia no Photoshop, já fazia anos, e naquela época o Photoshop não tinha nem camada nem nada, e eu acabei indo trabalhar numa agência como estagiário de criação. Ali dentro eu fazia muita coisa relacionada ao core, ou a Photoshop, a fazer flyer, ou fazer folder, alguma coisa desse tipo, então era basicamente design gráfico e diagramação. Enquanto eu trabalhava nessa agência, começou a meio que surgir, assim, no Brasil, a internet, né, era, antes não tinha nada ali, era só mato, não tinha Google, não tinha UOL, não tinha nada, era puro mato e página com fundos cinza e um monte de GIF. Naquela agência, o diretor de AIAT vinha de um tempo onde você trabalhava com aerógrafo, com nanquim, e eu tava ali porque eu trabalhava com computador desde criancinha, então eu programava e coisas desse tipo. O pessoal lá da agência falou, cara, começa a estudar isso daí de HTML, de fazer páginas de internet, tipo, sobrou pra mim porque eu era o mais nerd, então me colocaram pra fazer aquelas coisas, então eram aquelas páginas que tem um morcego que segue seu cursor, que tem uma tabela cheia de borda, que tem GIF animado piscando, então a internet era isso. É o que eu falei, ali era mato e fundo cinza. O tempo passou e, em 2000, eu já trabalhava fazendo uma coisa que tinha um nome super chique, rico, fino, que era webdesign. Então isso daí era a profissão mais legal dos anos 2000, quem tinha nascido já nos anos 2000 sabe disso. Eu acabei abrindo a minha empresa, que eu tenho até hoje, a Wizen, em 2001. Então eu já trabalhava fazendo prestação de serviço de webdesign e acabei abrindo a empresa nessa época e o tempo foi passando e muitas tecnologias foram surgindo, muita coisa aconteceu. Vou até fazer um parênteses, por um período muito grande na história do webdesign, o Flash foi referência de interatividade, de rich internet application, era a coisa que as pessoas mais queriam no mundo, tanto meus alunos, os clientes, os sites prestigiavam muito isso, então a coisa mais legal na internet era a interatividade dentro do Flash, o Flash era a maior referência disso. Só que era uma interatividade, meio que a interatividade, pura interatividade. Então você fazia um botão que piscava, um botão que você tinha que perseguir, uma coisa que você tinha que, sei lá, sair arrastando, arrastar uma coisa daqui pra lá pra poder abrir o site. Então era uma coisa, tipo, feita por puro luxo. O puro luxo. Como então a coisa foi evoluindo, evoluiu pro Flash e depois voltou, começou a surgir um tipo de trabalho na minha empresa que era relacionado a, provavelmente, refazer a interface de algum sistema, algum sistema web. Então as pessoas começaram a solicitar isso pra gente, tipo, ah, eu tenho um sistema que precisa ter interface, eu tenho um sistema que precisa ter uma interface melhorada, e a gente falou, bom, por que eu não vou fazer isso, né? Eu já faço website, por que eu não vou fazer alguma coisa além de website? A gente começou a fazer então essas reformulações de sistema, e eu nem sabia que isso aí tinha ou não tinha nome. Numa dessas reviravoltas do destino, eu tava dando aula e eu conheci um cara genial, que é o Elivelton, e ele trabalhava numa empresa de software fazendo exatamente isso, ele criava as interfaces de softwares, ele às vezes melhorava uma interface que existia ali dentro do software, e aí ele acabou me apresentando que isso tinha nome, isso eu chamava design de interação. Então eu conheci, tipo, um mundo novo, eu tava inserido naquilo sem saber que aquilo era exatamente uma ciência, que aquilo lá tinha nome, que aquilo lá era uma derivação do web design, uma derivação do design de software. Então pra mim foi assim uma novidade, e o Elivelton hoje é meu sócio, é o cara que eu conheço com a maior capacidade pra fazer interface no mundo, honestamente eu não conheço ninguém igual, e eu comecei então a entender que aquilo chamava design de interação. Ou seja, pra mim foi meio que natural, eu comecei a trabalhar com design cuidando de coisas que eram ou não interativas ou pouco interativas, como por exemplo um folder. Eu passei pra coisas interativas, websites, passei por coisas interativas por exagero, derivadas do flash, e comecei a estudar a interatividade dentro de sistemas complicados. Tá, agora que eu falei um monte de história, o que é design de interação? A explicação mais normal, a mais típica, é que o design de interação é a vertente do design que projeta o comportamento dos artefatos interativos. Então a gente projeta como que um artefato interativo se comporta quando alguém vai lá e interage com ele. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um artefato interativo. Bom, primeiro o que é um artefato? Então um artefato é quando alguém faz um produto, um objeto, uma ferramenta, que as pessoas usam pra realizar uma tarefa, isso é um artefato. Então alguém fez um objeto, uma ferramenta, uma furadeira, alguma coisa, pra alguém realizar uma tarefa. Às vezes esse objeto é interativo, quer dizer, esse objeto quando eu faço alguma coisa com ele, ele me responde o feedback. Ou seja, eu cutuco ele, ele me cutuca de volta. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um artefato interativo dentro do carro, que fica do lado do volante. Você tem o volante, que é um artefato interativo, e do lado desse volante tem um outro artefato interativo, que você faz assim com ele pra cima, e ele faz acender uma luz no carro. Então quando eu cutuco isso, o carro acende uma luz de volta pra mim. Isso é um feedback do carro pra mim. Então eu pressiono uma alavanca, e o carro pisca uma luz. Isso se chama seta, pra quem não conhece, é porque quando você fala que você quer virar, então a gente usa isso. Seta. Aqui em Capinas, ninguém usa. Acho que ninguém usa em lugar nenhum. Então isso aí é um artefato interativo. Você pode, por exemplo, ter um botão numa interface, que quando você aperta aquele botão, aparece uma janela pra você, dizendo, você precisa estar logado para fazer isso. Então isso é um artefato interativo. Quer dizer, quando eu faço alguma ação, ele me devolve um feedback da ação. O design de interação é um pouquinho diferente de arquitetura de informação. Porque a arquitetura de informação, ela tem como preocupação maior alguém encontrar uma informação. Como é que eu encontro, como é que você distribui essa informação dentro, por exemplo, de um site. E o design de interação é mais preocupado com a realização de tarefas. Então a coisa típica é a realização de tarefa. Qual é a tarefa que aquele usuário quer fazer naquele sistema, naquele contexto. Por exemplo, faz de conta que você foi até uma farmácia e a hora que você foi pagar, a pessoa pediu o teu CPF. Então ali acontecem duas coisas. Se você tem o CPF, ele vai te dar um desconto. Se você não tem o CPF, ele vai sugerir que você cadastre o CPF. Então é um sistema que pode não parecer, mas ele é complexo. Ele tem duas etapas, ele tem duas visões, ele tem o que a gente chama de dois estados. Tem um estado quando alguém tem o CPF e tem um estado quando você não tem o CPF. Então esse sistema, que nesse caso é um exemplo simples, mas ele tende a ter uma interação que é complexa para alguém pensar. Vários tipos de usuário que fazem vários tipos de tarefas, então você tem tarefas que dependem de uma coisa para elas acontecerem ou não. Então tudo isso daí é papel de ser mapeado pelo design de interação. Ou seja, como vários sistemas ou vários artefatos possuem interatividade complexa, ou seja, possuem vários tipos de tarefa que dependem de N modelos ou vai e vem de interatividade, se você não entregar isso direito, você compromete a experiência do usuário. Então o design de interação faz parte desse mapeamento de coisas que eu posso fazer para melhorar a experiência do usuário. Como eu falei, várias coisas são comuns entre o design de interação e a arquitetura de informação. Algumas coisas são mais típicas de uma abordagem do que de outra. Por exemplo, no design de interação é muito comum a gente pensar em usabilidade, em ergonomia, em ter a visão do sistema, em ter feedback de erro, em você ter heurísticas e outros tipos de preocupação. A preocupação típica é entregar o sistema do jeito que aquele usuário consiga usar de maneira fácil, que ele se sinta seguro usando aquilo, que se tiver, sei lá, der um pau no sistema, o cara não vai ter que começar tudo de novo. Então tudo isso é preocupação no design de interação. A minha referência favorita a respeito disso, ou seja, o livro que eu recomendaria para todo mundo ler, porque ele fala muita coisa a respeito, é o About Face to Cooper, que eu já citei em outros casos aqui em outros vídeos, e o About Face, eu li a versão 3, existe a versão 4, que eu acho que é do começo desse ano, é de fevereiro de 2016, eu ainda não tive a oportunidade de ler, está na minha lista de leituras, mas lá ele vai explicar um monte de coisa que a gente usa como referência mesmo, que é, por exemplo, modelo mental, teste de usabilidade, estado de flow, que é uma das coisas mais legais do mundo, e a comunidade, existe uma comunidade de design de interação chamada IXDA, e esse IXDA, ele tem um mantra, ele tem um lema que é muito legal, que diz o seguinte, que as pessoas são expostas a experiências pobres no uso de várias coisas, e que o papel do design de interação é realmente melhorar e entregar experiências melhores, né, se você parar e pensar, é basicamente o mesmo mantra do design de experiência, então, é por isso que o design de interação é realmente muito próximo do design de experiência do usuário, ou seja, é você melhorar o design de interação ou entregar um melhor fluxo de navegação, um melhor fluxo de realização de tarefa, vai ser paralelo a você melhorar a experiência do usuário, não dá pra você melhorar a experiência do usuário entregando uma navegação pobre, ou entregando uma realização infame de tarefa, bom, eu acho que isso dá pra dar uma visão geral do que é design de interação, porque é alguma coisa que é pouco falada, e é legal você lembrar que se você tem um sistema que você tem dificuldade de uso, ou se você tem um aplicativo que você fala, pô, eu não sei como é que faz pra ficar mais fácil de alguém, sei lá, logar nele, que o profissional que cuida disso é o designer de interação. Então, beleza, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e dá um like aí, tipo, compartilha com seus amigos, aliás, se você tem alguém aí que você sabe que trabalha com o sistema e que trabalha com o aplicativo e que nem sabe como que resolve esse tipo de problema, passa esse vídeo pra eles, pra eles entenderem que existe realmente um tipo de profissional que está preocupado em melhorar a vida dos usuários e das pessoas que fazem o sistema. Beleza? Então, valeu!